Olá, internautores da Xtreme RPG. Aqui é o Mestre Anderson, voltando com mais um episódio da Terra Prometida. Uma aventura onde nossos heróis estão explorando Atlantis por uma missão dada a Lutero, para encontrar o Capitão Nemo. Pois bem, sem mais delongas iremos iniciar rapidamente nossa aventura. Então, Gible, faça só uma apresentação bem rapidinha do seu personagem. Oi galera, eu sou o Gible, o Gnomo Ladino, agora com dois braços novamente. Muito bom, muito bom. Caldo, fale sobre o seu. Sou Caldo, um elfo, guerreiro, mago, cavaleiro arcano. Top, moleque. Top. Bem, agora é a vez do Darastrix. Fala pra gente, Darastrix. Bom, Darastrix, né, Blizzard Spongebob, droida da lua, tentando manter o grupo vivo. É, realmente, tá difícil, tá difícil. Icky, fala um pouquinho, fala um pouquinho pra gente. Icky é um arococa ranger-mon. Muito bom, muito bom. Agora, Caverna! Fala pra gente, fala um pouquinho aí. Capitão Caverna, Halston, Bárbaro do Urso, por enquanto. Opa, entendi, entendi, entendi. Ok. Bem, no nosso último episódio, a sessão terminou quando nossos heróis estavam no covil, basicamente, dos rebeldes, na base deles, onde eles estavam discutindo sobre umas questões do que fariam no dia seguinte, sobre sua missão. Pois bem, o dia amanhece. Tudo que vocês estavam procurando, vocês conseguiram. Não conseguiu as flechas, como o próprio rebelde também conseguiu replicar o arco. O que tinha com o arco. Ok. E todos eles conseguiram o que queriam, conseguiram se abastecer, basicamente. E então, amanhece, é mais ou menos umas 4 horas da manhã. Todos vocês acordam. A base inteira tá acordada. Todos comem juntos. E o líder rebelde... Falar com vocês. Vocês vão progredindo na missão de vocês. Vocês vão na frente. Tentando, pelo menos, de maneira furtiva. Que eu vou... Nós iremos seguir, logo em diante, junto à população. Toma aqui uma capa, cada um de vocês, pra vocês irem escondidos. Não é nenhum tipo de capa mágica ou algo assim. Mas, é algo que pode... Pode... É... Deixar vocês um pouco mais... Um pouco menos seres humanos, sabe? Um pouco mais peixes. Ele entrega essas capas pra cada um de vocês. E eu falo assim, pois bem. Segundo em frente. Vocês tem que passar pelo... Vocês vão ter que passar pela pequena muralha da Fortaleza. Lá na Assembleia. Depois que vocês passarem essa pequena muralha... Vocês vão chegar na Assembleia. E da Assembleia... É só vocês seguirem direto. Segue em frente. Segue em frente que vocês vão conseguir... Então... Provavelmente vocês vão conseguir encontrar ele. Ele deve estar lá. Já. Obviamente. O cara que vai fazer o discurso é o cara que tem que estar mais cedo. Ele é um... A forma dele é meio... É meio diferente. Ele é um peixe. Mas um peixe tipo... Amfíbio. Sapo. Um sapo grande. Gordo. Feio. Entenderam? Parece que eu não fui tratando nisso. Exato. É. Pode ser. Pois bem. Vocês vão... Você tem o mapa do local? O mapa não. Aí já poderíamos nos preparar para emboscada. Não. Pode deixar aqui. Da reta guarda de vocês eu cuido. Pode seguir? Pode seguir? Sim. Ok. Já eu vou colocar a capa, gente. Imagino que todos vocês coloquem as capas. Bem. Bom. Se tiver com algum erro no token de vocês. Podem fazer... Podem fazer a mudança. Ok? Talvez tenha algum erro de vida. Algum... Vida máxima. Ou o que for. Pode... Pode mexer. A situação é a seguinte. Vocês conseguem ser vão andando. Vocês encontram o forte. No caso. A muralha, né? Primeira muralhinha. Onde tem vários... Onde tem vários daqueles serinídeos diante, sabe? Fazendo guarda. Guardando alguma coisa. Mas eles não parecem tão preocupados, sabe? Parece que eles já esperam. Vim bastante gente. Um despreocupado. Um falou... Tá ligado naquela sapona que eu peguei? Meu amigo. Falando... Coisas do dia a dia deles. Coisas comuns pra eles. Tá amanhecendo. E o lado da sombra. O lado onde possui sombra. É aonde vocês conseguem se esgueirar com facilidade. Entendido? Ou vou. Entendido. E agora... Com essa trilha sonora... Emissão Impossível de James Bond aí. Espionagem. Mostrei que vocês... Fizessem suas ações. Algum que é outro gol? Se vocês quiserem... Se vocês querem rolar a iniciativa pra em horda. Se vocês preferirem. A gente rola. Posso ser um coração. Ok. Beleza. Eu vou abrir aqui a... Espera um pouquinho que eu vou abrir a... Vou abrir e vou limpar... A... A tabela de iniciativa. Pode enrolar. Eu não estou conseguindo ser o seu refígio de Leste. O seu token? Pode... Pode... Não estou conseguindo ser assinado no token. Ok. O que é que eu consigo ser assinado no token? Ok. Pera aí. O Dara Strix... O Dara Strix... Não... O Dara Strix consegue, né? Quem não está conseguindo... Quem não está conseguindo... Não estou conseguindo acessar no token. Melhorzinho. 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 Acho que ele já está liberado aí. E aí? Ok. Beleza. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Conseguiram, todo mundo aí? Um A iniciativa é você notar que você está nos bombos Não, calma, calma Serei o último, mas os últimos serão os primeiros Justo Se você não seja o primeiro a morrer, está valendo Ah, exato Esquece que a iniciativa de você está aparecendo o modificador do... Não, é o modificador da Destrix Vamos acrescentando, vamos acrescentando É porque realmente eu não sei É dois então, né? É dois Como é que faz para rolar a iniciativa de direito? Porque se você é para ter um modificador da Destrix, você pode ser dois É porque realmente eu não sei mexer muito bem nessa ficha Entendeu? Então Me fala sua destreza, da Destrix Mais quatro Então você fica com vinte Me fala sua destreza Ou... Era a coca É mais quatro Então, quinze Quinze Caldor, qual é a sua destreza? Um Doze, né? Dez Nove mais um, dez Não Eu rolei... Vixe, rolei duas vezes, foi? Foi Tinha ralado um bem ali, você viu aquele um ano em cima? Ah, entendi É um ou dez? É dois ou dez? Deixa dez, deixa dez Certo Clébia? Despeja, né? Pode ser Pode ser Pode ser Quatro Despeja Quatro Então, quatorze Ok Então, o início Começa com Da Destrix Beleza, eu quero rolar um stealth Por estar nessa área de sombra eu tenho vantagem? Tem, tem Beleza Um 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 Abrir aqui Troca, troca, troca 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 E Passei Direct Opa Aqui Nossa Calma 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 Vou checar aqui Por sorte do destino Você Não foi visto Beleza Já que eu passei Deixa eu ver aqui pra onde que eu tenho um movimento na capa Pergunta Eu posso gastar minha ação toda pra fazer uma disparada ou você vai me denunciar? Olha Você até pode Não nesse turno Porque você já rolou o stealth Você usou sua ação pra você ficar furtivo Então você tem mais nove metros Você não me engana Nove metros são seis quadrados Um Dois Cinco Seis Opa Aqui Ok Pode passar o turno? Pode. No momento, eu só passei. Beleza. Seu turno, Icky. Seu turno. Vou fazer o mesmo. Ok, vai lá então. Só tava dando uma lidinha ali, né? Tranquilo, tranquilo. Calma, que hoje o suspense... Nossa, imagina. Sem serem detectados com menos um. Boa, ótimo dado, ótimo dado. Vai prosseguir. Se eu não me engano, você são só cinco quadrados. Isso, é sete metros e meio. Se mesmo, se mesmo, vai lá. Fazio. Vou dar bem certinho. E três, quatro, cinco. Sei. Agora... Give-o, seu turno. Vamos lá. Vou fazer o mesmo site. Vou fazer o mesmo site. E depois eu não me engano. E depois eu não me engano. Nossa. É, acaba. Gente, eu acho que são bônus pra disparar, beleza? Tá bom. A gente me engano. A gente me engano. A gente me engano. A gente me engano. Esse aí não sabe brincar e te esconder. Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Fala então. Beleza. Seu turno. É com vantagem? Cara, tua sorte é que é com vantagem. Se não fosse... Não, mas se não fosse um re-rolo que eu sou o Ralf. Não, não. É com vantagem, pô. Aqui ele tô... Ah, eu tô todo bem, gente. É. Beleza, cara. Caldor, seu turno. Faça a movimentação. Beleza. Eu vou seguir os caras aqui, só que eu sei que eu tenho desvantagem na... Não. Na... Não? Você vai seguir em peito aberto assim? Pá, cheguei chegando? Não, não. Não, o Kinect é esse. Eu só tô avisando, tá? Eu vou usar stealth também. Ah, então rola aí pra gente. Cara, hoje vocês estão sortudos, hein? Aí sim, pelo menos uma vez, hein? Só tem desvantagem, tem desvantagem. E que permaneça. Você tem desvantagem em quê? Em stealth, por causa da armadura, cara. Ah, ué, você usa armadura... Cota de malha? Cheio e meio, é. Ah, entendi. Cara... Durante a movimentação do turno deles, esse cara aqui... Ele percebe um barulhinho. Alguém... Como se alguém tivesse dado aquela derrapada no chão, sabe? Ele... Aquela escorregadinha. Aí ele vai... Vai tentar dar uma observada assim de cima, pá. Vou já preparar minha arma. Com desvantagem... Ok. Cara... Ele bota a cabeça pra fora, mas ele é um cara... Ele é um cara que tem um olho em cada lado, então ele é burro. Ele é burro. Ele não consegue olhar fixamente pra um ponto. Sabe? A visão dele... É... Mais de 180 graus, saca? Então ele não consegue focar, certamente. Ele se abaixa pra olhar. Mas aquele vão no meio... Aquele vão que ele não consegue enxergar... É justamente o vão... Onde o Caldor está. Sabe? Todos vocês de maneira bem furtiva, escura... Sabe? Tentando não se demonstrar... E o Caldor com aquela armadura... Um pouco reluzente sobre a frente... Ele faz um pequeno barulho... Mas por sorte do destino ele não é notável. Segue o turno de vocês. Dar as tricks... Novamente. Tem que fazer outros cortes não, né? Não, não precisa fazer de novo não. Beleza. Nove metros de movimento. Um... Dois... Três... Fala nisso... Vocês já vão reparando... Que a torre é bem alta. Sabe? A torre não é... A melhor... Os muros são bem altos. Não são pequenos. São bem altos. Os quatro metros de altura. Ok. Apenas isso? Apenas isso no meu nome. Ok. Agora... O turno do aracócrime. Vai lá, Iki. O que você vai fazer? O mesmo. Vou continuar sorrateiro ali. Vou subir. Uhum. Opa. Vou... Só me deslocar, né? Aham. Pode ser. Não, você pode andar a mesma movimentação, né? É 7x. 7x. Não posso dobrar. Depende. Se você for dobrar, você pode. Você não vai sair da frutividade. Não? Não. Não ainda. Então eu vou... Parar até ali. Ok. Gible. Seu turno, Gible. Você confunde o zonco e você percebeu. Que o teu amigo quase fez uma merda. Calma. Calma que não foi percebido. E agora, gente? Eu vou ficar aqui no primeiro lugar na ação. Caso ele... Caso ele veja novamente, sabe? Caso faça algum barulho novamente, vamos preparar pra atacar esse cara que tá aqui em cima do mundo. Ok. Deixa eu só. Atirar nele com a besta, caso seja necessário. Entendi. Você sabe que se você atirar... Você vai dar um tiro nele. Digamos que você acerte. Certo. Você sabe que ele vai cair pra trás, né? Não vai cair pra frente. É. Isso se ele morrer na tua fechada. Pois é. Pois bem. Vamos seguir, então. Seu turno, Renan. Beleza. Ok. Agora... Caldo. Seu turno. Ok. Beleza. Você faz novamente o teste de stealth. Certo. Com desvantagem? Não. Por que não? Porque você tá em vantagem, vantagem com desvantagem e é nulo. É porque na sua, na sua, na sua rodada anterior, você tirou oito. E o cara tirou três, foi? Foi. Aí, ó. Dezesseis. Dessa vez, você não faz barulho, cara. Você se autopoliciou, olha. Dessa vez, você não faz barulho, cara. Beleza. De certa forma, sim. Você ficar, se você conseguir se esgueirar ali, colado no murinho, ninguém te vê. Beleza. Não é... É isso mesmo. No stop, tá colado no muro. Ok. Você vai ali se esgueirando ali pelo muro, pá. Eu vou ficar aqui, por enquanto. Ok. Turno. Turno do Ike. Eu vou... Aguardar o restante chegar. Vou atrasar o meu turno. O pessoal que tá mais atrás, chega próximo. Ok. Deixar você fazer seu turno depois do caudal, então. Beleza. Gible, seu turno. Ok. Dá uma mexida no seu mic, que tá falhando, pelo menos pra mim. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá, que tal. É... Vamos usar as palavras aqui, eu vou tirar pra cá. E vou deixar isso aqui preparado. Cadê? Imagem silenciosa pra deixar ela preparada, mas não vou deixar. Ok. Seja necessário chamar a atenção. É... Eu vou conjurar, mas... Caso não, vou deixar... Ok. Passo meu turno. Vou deixar pra você fazer... Ah, não. Beleza. O... Seu turno com o caverna. Tá vendo ali, cara? Vê que você tem dois aliados. Juntos com ele, né? É melhor alguém arrumar de estação. E a gente subir muro. Botar a estação pro outro lado. E a gente subir muro aqui. Se ele falar isso, o que ele pode fazer? Juntos com ele. Juntos com ele. Tá só eu faço. Tocera comigo. Já tem que chamar a atenção pro outro lado. Aí nós, sobe aqui. Dá pra eu levar tudo. Tu é pequeno igual eu. Qual altura desse muro? A altura do muro? Mais ou menos uns 4 metros. Mole também não, né? Tu deve... Acho que tu tem o que? 1,20? 1,30? Não, mas aí eu rodo o tacar porque eu faço um pouco. Ah, beleza. Boa, meu irmão. Não, mas aí você só vai pra cima. Eu vou pra cima, mas eu tenho meu deslocamento, pô. Não. Você vai rodar o tacar. Você vai jogar pra cima. Acabou. Não, quando for 4 metros. Então, mas quando for 4 metros eu já fico. Mas você só pode fazer uma direção, cara. Então, mas a direção vai ser pra cima. Ué, você vai voar depois? Você vai pisar no ar? Não, eu vou pra cima. Não, mas pra cima eu só vou vir pra frente. No 4 metros eu só me jogo pra frente. Eu vou parar no 4 metros, entendeu? Não é bem assim não, cara. Se você quiser fazer alguma coisa parecida, você vai ter que se afastar do muro e fazer em diagonal. Se vai em diagonal eu vou pra frente só, cara. É assim que você vai conseguir subir? Vou descrair no muro. Não, se você se afastar. Vou subir, ó. Eu rolo o tacar. Eu vou subir 4 metros. No 4 metros eu vou parar. E eu vou pular pra frente, cara. Eu vou jogar meu corpo pra frente, tá ligado? O que você pode tentar fazer é subir 4 e se segurar no muro. Não, então. Eu vou subir 4, cara. Eu tô no 4. Ó, eu passei do muro. Certo? Eu posso até subir 5,5. E 5,5 me taca pra frente. 1,5 metro não toma dano de queda, tá ligado? Eu sei, mas como que você vai se tacar pra frente, cara? Pô, cara. Na queda, eu parei o momento no que fica mais também. Só me empurrar pra frente. Eu tenho movimento ainda pra me jogar pra frente, cara. Eu tô empurrando meu corpo pra frente. Aqui não é CS não, cara. Pra você se jogar pra frente, você precisa se impulsionar de algum lugar. Entendeu o que eu tô dizendo? Tu vai subir em linha reta e tu não tem aonde se impulsionar pra ir pra frente. Você não tem como você ir pra frente. Vai jogar pra cima e vai cair no mesmo lugar. É isso que eu tô falando, cara. Mexe no teu microfone aí. Não, se você vai se jogar em diagonal, então vem um pouco pra trás. Ó, cara. Eu vou subir 1,5 metro e eu vou me tacar pra frente diagonal, cara. Isso não... Eu tô caindo no ar. Eu só vou me empurrar, cara. Impulsionar no... Você vai se impulsionar em quê? Cara, quando eu for cair, eu só vou me jogar pra frente, cara. Uma queda, você pode jogar pra frente, cara. É a mesma coisa que tu tá pulando no lugar que vai se impulsionar pra frente. Mas quando você tá... Não. Não é igual. Quando você tá... Você vai pular de um lugar pro outro, você já pega uma velocidade. Você já... Você tá pertinho, você tem a direção de um vetor. Indo em uma direção. Você joga pra cima. O vetor da sua velocidade mantém. É assim que se faz queda, subida e queda, ou o que for, em diagonal. Que sobe e desce. Entendeu? Acho que é o que ele quis dizer, cara. Ele tá querendo falar como se fosse dar um pulo pra frente, cara. Tipo, 1 metro pra frente. É isso que ele tá querendo dizer. Ele não vai chegar muito pra frente, tipo... E... E... 9 metros em 45 graus. Isso que eu tô dizendo que vai... Olha, ele vai pular tipo 80 graus e tá acima. O que vai ser suficiente pra fazer ele pular no quadrado da frente. É isso que eu tô querendo dizer. É isso aí. É isso aí. Ok, cara. Beleza, então. Vamos fazer isso agora? Não, tem que esperar. Tem que arrumar a extração. Os caras prestar atenção pra ir pra outra direção. Pra gente conseguir todo mundo invadir nesse canto. Tá vendo? Ok. Quando você fizer isso, eu quero que você venha pra esse quadrado aqui, ó. Ok? Ok. Beleza. Seu turno, Caldo. Você não precisa mais fazer o teste do Stealth. Pois, eu vou me escutar aqui com o resto da galera. Ok. Isso aí, isso aí. Beleza. Da a Strix, seu turno. Só sobrou pra mim mesmo pra fazer a distração, né? Eu fui, eu fui, eu, eu seria o último, tá? Que eu ia trazer a minha... É, verdade, verdade. Tranquilo. Eu vou falar, ei, eu vou... Eu vou subir vocês voando. Quando eles correm pro outro lado, eu vou criar uma névoa ali em cima. Então, eles não vão conseguir enxergar a névoa. Ok. Caso tenha algum problema, eles possam nos ver, a gente vai ter a névoa ainda e eu consigo subir um por vez. Ou tentar subir um por vez, não sei se vocês são muito pesados. Boa, passarinho, passarinho, é, tem gente. Eu consigo ouvir isso de AGT? Eu consigo ouvir isso de AGT? Consegue, consegue. Beleza. Então, no meu turno eu vou atrasar a ação pra depois que ele lança nova. Você vai fazer isso de AGT? Eu vou fazer aí em cima agora. Beleza. Faz então aí. Roda aí. Quanto é o raio? 6 né? 6. Aonde você quer botar? Vou colocar aqui da ponta. Aqui? Aparece num... Não aparece pra vocês aí, né? Tô vendo uma bolinha muito escura lá pra frente. Deixa pra gravar. Isso aí. Tá, mas vai ser lateral aqui, né? No caso ele é 6 metros de raio. Eu vou pegar ela, na verdade, aqui no meio pra pegar toda essa região escura aqui. Eu quero que ela inicie nessa mureta lateral aqui à esquerda. E vá até o outro lado. Pera aí. 20, mano. 20 feet. Na verdade, ela vai sair 2 quadrados... Ela vai finalizar, tá? 2 quadrados após o... Mais uma pro lado, que é 6 metros de raio. Aqui assim? É aonde ela tá agora. Ela vai pegar 6 pra esquerda e 6 pra direita. Beleza. Você fez a sua... Colocou a sua esfera ali... Como sua ação. Isso. O que mais você vai fazer? E vou... Como já vai começar a criar aquela... Aquela névoa ali... Eu vou... Pegar o caverna e tentar voar com ele. Começa o movimento. Tá bom. Vai lá, então. Já vou subir pra cima da névoa já. Beleza, beleza. Você consegue chegar aqui em cima, cara. Tranquilamente. Vou largar ele... Eu uso... É 4 metros e meio pra subir, né? Eu vou voar 15. Então eu vou descer... Eu vou subir... Vou descer em direção do próximo... Já pra pegar e subir de novo. Acredito eu que eu só vou conseguir subir um de cada vez, correto? Sim. Por turno? Sim. Você usa metade do seu deslocamento... Eu posso subir sozinho, cara. 7 e meio... Vamos supor que você... Você consegue levar ele e você consegue voltar. Entendeu? Isso, exato. Exato. Foi o que eu fiz. Eu deixava você aqui do lado pra não ficar em cima do bonequinho. Claro. Perfeito. Beleza. Você deixou o cara lá em cima. Agora o turno da Strix. Você viu que ele botou uma névoa lá de cima. Você consegue ver elas se expandindo assim por cima, sabe? Por cima do bolo. Ótimo. Eu vou... Virar uma aranha gigante. Você não precisa ser carregado. E ela se move... 30 metros de escalação e 30 metros de chão. Vou subir pra trás do cara. Na forma de aranha. Entendi. É. Dá pra chegar. Dá pra chegar. E... Caraca. Você aproveita e vai botar logo a vida da aranha. Pode seguir o termo. Ok. Ó, e não tem problema que... Eu tenho o Blind Site 10 feet e o Dark Site 60. Então... Não, você consegue ver. Porque não é uma escuridão mágica. Sim. É, eu estou pra falar. É, não. Beleza, vim. É certinho. Estou rodando as iniciativas aqui. Porque pelo visto vai dar merda. Vamos lá. Cara, você conseguiu ali. Subiu. Tranquilamente. Você se transformou num monstro, não foi? Num bicho? Maranhão gigante. Maranhão gigante. Não, gigante. Ah, tá gigante. Beleza, você... Pá. Escalou ali. Você chegou ali em cima. E vou... Vou só ajeitar aqui. Por felicidade minha, né? O bicho, ele conseguiu tirar uma... Você deu um pouquinho antes da sua. Joga pra cima. Joga pra cima. 14, 13, 11, 12. Pá. Bem, o próximo turno... É do... Ah, você ainda vai fazer alguma coisa? Você ainda tem... Ainda tem sua ação, ainda tem sua ação. Ó. Deixa eu ver aqui que tá melhor. Tá, ele tá encoberto e tal. Eu vou lançar a teia nele. Beleza. A sua... É. Eu tenho que fazer um teste de CB, sua teia... Joga... Bom, eu tenho que fazer um ataque à distância. Ah, não. Você faz um ataque à distância, correto. Mas ele só recebe ataque? Só um ataque pra ele? Posso. Só um ataque à distância, ele vai ter que fazer um teste de força. Entendi. Vai lá, então. Um B20 mais 5. Dá uma coisa boa. Ó, 20. Acho que tá certo, né? Tá certo, tá certo. Beleza. Quanto é o CD? CD de força é 12. Senão ele vai ficar restringido. Nossa. Você vai ficar da raiva, senhor. Ah, que isso, cara? A ação de você é que o crítico já saiu. Cara, rola pra mim também um stealth. Rola um stealth. Ah, beleza. Hum... Beleza. Beleza. Muito 5? Não, muito. Rola um D20 mais a Dex dela, cara. É. Quinzão. D20 mais a Dex. Meu amigo. Porra. Vai, Brasil. Cara... Você deu... Você executou um disparo, sabe? Você executou um disparo. Ele fez um barulho. E pela proximidade... O Sireninja, ele acha que tá perto. Então ele vai fazer uns ataques contra você. Em desvantagem. Tá bom. Turno dele. Quanto é a CA? 14. 4 garra pega. Não, não pega. Mordida pega. Você tomou 6 de dano, cara. E ele... Pá, confirmou. Tem alguém ali. Sacou? Uhum. E ele grita. Ele fala... Tem intruso! Tem intruso! Ô, que ó. Pela névoa. Pela névoa. Seu turno, né? Acócrita. Vou pegar o próximo e subir. Próximo? Isso. Ah, aí você leva ele pra cima e vai voltar? Ou você vai ficar lá? Não, o... O que é isso que sobe sozinha, correto? Sobe sozinha? Ele falou que eu subia sozinha, claro. Eu? Isso. Eu vou tentar subir agora pra fazer um atletismo. Pode ser? Não, não é soltura não. É um desse que eu te subo. Ele pode subir, tranquilamente. Beleza. Atletismo. Não, não. Precisa rolar não, cara. Nem tá no seu turno. Beleza, só levei mais um deles ali, ó. Pra cima. Jogou ele aqui pra cima. Vai descer, porra. Desculpa, desculpa. Você... Levou ele lá pra cima e vai ficar lá? Ou você vai descer agora? Eu vou ficar aqui. Vou... Vou pegar o caverna ali, né? Vou pegar o Gible. O Gible. Isso. Beleza, você só desce. No próximo turn, você consegue levar. Beleza. Tu um desse, ele entra aqui. O selenide aqui. Ele vai andar. Eu vi que ele transformou em uma teia ali. 20... Uma aranha, desculpa. Boa, mas... Depende, você enxerga na sua. Não, não. É que eu tava lá embaixo. Ele se transformou lá embaixo pra depois subir. Eu já tinha subido e descido, correto? Já, já subiu e desceu. A névoa tava lá em cima. A névoa tava lá em cima. Então eu vi quando ele tava... Se transformou em aranha e subiu. Viu? Eu vou dizer pra ele... Ele já ditei a entrada nas escadas. Deixa eu ver. Um, dois, três... Vamos trocar eles aqui em cima. Seis. Ele só vai até aqui. Aí ele usa... Surge a ação dupla. Aí vem mais uma. Acho que o cara é tendo difícil, cara. Já, já considerei. Cara, pela mensagem que eu mandei pra... Pelo grupo, acho que você é meio que ter a noção. Pelo... Beleza. Pelo rogante. Um... Um turno de cinco. Não, não. Não é assim, não. Você vai rolar um D6. Se eu não me engano. Se eu rolar um D6... Se tirar cinco ou seis... Recarrega. Ah, sim. Eu pensei que era o número de turno. Eu não tava vendo nada ali na ficha. Beleza. Eu vou rolar aqui, ó. É... Agora é o turno do... O outro Serenílio. Serenílio, que é de onde? É lá de cá. Ah, beleza. Ah, ele vem... Ele vem andando até aqui. Double Move. Até aqui. Não, acho que é até aqui. Ok. Ação... Gible, sua ação agora. Já que o cara já... Já que ele já foi percebido... Eu vou atacar isso aqui. Deixa eu ver. Clica. Peraí. Esse aqui, ó. Vou atacar ele. Ok. Não, chega um pouco pra... Não, na verdade... Chega pra trás. Você não consegue atirar com ele daí. Entendeu? Ok. Você enxerga na escuridão? Eu enxergo na escuridão. Ok. Você acerta, então. Então... Dezesseis. Caraca. Nossa, que grande. Nada de caralho. Beleza. Você... Fez esse... Revisou a sensação. Você vai te dar um tirinho nele. Agora... Vamos fazer mais alguma coisa? Eu vou voltar pra... Vou colar aqui. Vou tentar me esconder de novo, saca? Entendi. Pra que não me veja. Ok. Olha o stealth pra gente, então. Deixa eu acolher aqui mesmo. Dezão. Tranquilo, gente. Olha o stealth. Nossa. Até passa, turno. Você consegue enxergar no escuro? Qual? Caverna, você consegue enxergar no escuro? Eu não. Então, filho. Pra tu, tá tudo... No, Ralph. Pra você, tá tudo cinza. Eu tô chegando, é. Você não vê nada, cara. Você vai ficar parado? Passar o turno? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Tô seco dos olhos. Tô seco dos olhos. Alguém fala a direção. Barulho, ajuda de cá. Onde eu vou ficar parado, né? Quem falou nada, eu vou ficar parado aí, cara. Ok. Eu colo o aranha, eu... Sei lá que barulho de aranha faz, eu... Tentou fazer o som aí. O meu... O meu... A minha aranha. Ok. Eu já tô colado no cara mesmo. Pode seguir o som da aranha, ali? Pode. Só faz percepção. Não, pode... Sabe? Pode seguir. E agora? Oito. Calma aí. Nove. Ah, né, tudo que tá aqui, né? Dez. Onze, doze. Treze, quatorze. Quinze, dezesseis. Eu vejo... Eu vejo que aqui é o final da... 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 Não. Não. Não, não. A neva continua. A neva continua, filho. Dá mais um pouco, filho. A nossa moral não é fazer o combate, a gente só tem que entrar, mas vocês não estão entendendo. Não cara, mas o que eu pensei não era pra fazer, nem pra chamar, não era pra bater ninguém, tá ligado? Era pra ter distração, isso, era pra ter distração pro outro lado, não era pra atacar ninguém, não era pra atacar. E agora? O que eu falei, tem que dar distração pro outro lado, pra gente invadir um lado vazio, tá entendendo? Agora já era, mano. Agora cagaram, cagaram no pau. É, não era pra atacar, mas tudo bem isso. Fala pra ele, Germão, foi um ataque de oportunidade, não tem como negar. E agora? Agora, deixa eu ver. Agora eu tô nesse daqui, vamos lá. Um, dois, três, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Esse cara entra e fala, eu tô do seu lado, eu tô do seu lado. E terminação dele. Esse daqui, ele abre o portão normalmente, ele só passa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, faço o turno nele. Caldor, seu turno, Caldor. Beleza. É, eu tenho visão no escuro, viu? Beleza. De elfo. Eu tenho ideia. Você enxerga. Que foi, que foi? Fala aí. É, pode mestre. Você tá vendo, você tá vendo, você pode fazer o que você quiser aí. Não, eu vou fazer assim, cara. Que tal, cara, os caras estão todos se juntando nesse lado aqui, a gente pode descer e ir pro outro lado, cara. Excelente. Tá entendendo? E vão ficar aqui perdendo aí, vão ficar perdido aí na névoa, a gente desce e agora dá a volta, entendeu? É, foi por isso que eu falei na primeira rodada com a aranha. Joga ali na escada e prende eles tudo ali, e aí a gente atravessa. É, isso aí que eu tô vendo. Agora, agora... Pelo, ninguém bate ninguém. É, ninguém bate ninguém. Quer dizer que eu não devo bater. Os caras se amutuam aí e a gente dá a volta. Exato, a gente vai trancar o terreno deles pra eles não conseguirem voltar e a gente vai seguir pra dentro da cidade. Isso aí. Então devo retroceder? Eu sou você. Mestre. A decisão é sua? Eu tô afim de atacar, velho. Então desce a porrada. Então desce a porrada e mostre o guerreiro que tem dentro de você, moleque. O dedo tá coçando e vai. O dedo tá coçando e desce a porrada, desce a lenha. Sem dor em verdade, meu querido. Nice, moleque. Pô, o filho da bola. Esse daqui de baixo? É só o único que você pode atacar, né? É, exatamente. E eu tenho um ataque extra, né? Dá pra usar agora. Já usou, já, não? Ah, não. Você tem mais ataque nível? Não. Cinco. Então, é dois ataques, filho. Dois ataques com as duas armas? Não. Dois ataques com a sua arma de mão principal e um ataque com a ação bônus. Certo. O ataque com a ação bônus é com que arma? Com a... Com a... Você já atacou com a sua ação bônus, entendeu? Short sword. Agora com a sua mão principal, long sword de novo. Certo. Não deu. Não, claro que deu. Sério? Sério. Você executou o primeiro ataque e você acerta. Você faz o segundo, você acerta também. Porque ele tá batendo em vantagem. Uhum. Lembrando, quando você bate em alguém cego, teoricamente cego, você, independente, se você... Corpo agorrupa à distância. Você bate com vantagem e o inimigo bate com desvantagem de você. Uhum. Lá vai. Já fez, já. Agora, filho. Tudo do... Do serenídeo. Do serenídeo com a média aqui. Esse daqui ele vai vir. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Pronto. Parou aqui. O outro serenídeo. Ele vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Não. Para aqui. Para aqui. Agora. Passou tudo nele. Dar as trigo seu turno novamente. Tá certo. Esse cara aí já tá tomando ataque mesmo. Vamos... 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 Essa parada aí. Assim que você fala. Eu tô tentando a porrada e terminar ela no serviço. Sim. Eu vou dar... Vou devolver o favor a ele. Vou dar uma mordida nele. Top. Deu vinte mais cinco. Belícia. Olha. Tá valendo. Eita. Bravo. Faz de novo. Pra ver se você acredita. Lega mais uma vez aí. Desculpa. Uhum. Já ganhei de novo. Já ganhei de novo. Já ganhei de novo. Opa. Já ganhei de novo. Já ganhei de novo. É pra você... Pro Drastrix rodar de novo. Drastrix? É, o Herman. Caiu, cara. Cadê ele? Morreu. Não. Não. Quanto é o dano de uma aranha mesmo? Aranha gigante? Deixa eu ver. Aranha gigante. Ele tá ali? Será que deu? É, não. Ele não botou dano não. Ele botou só acerto. Mas eu vou rolar pra ele mais um acerto. Pra ver se ele acredita. Não. Ah, é que a tua mão tá ruim, né? Tem que jogar ele. Mas o cara não tá aí, pô. Morrer ele jogava. Não faz diferença. Vamos lá. Bem, ele executou um ataque, uma mordida. Porra, esse bicho é forte, mano. Alguém tem que ser forte do grupo, né, tchê? Né, tchê? Caralho. Tá, eu vou rolar aqui. Um D8 mais 3. Que é o dano que ele dá. Na mordida dele. 8 de dano. Aí... Matou? Não. Aí, o que acontece? Ele tem que rolar novamente o teste de construção. Pra ver se o maluco toma 2 D8. Isso aí. Beleza. Vamo lá. Empurrar um teste de construção aqui. Porra. Morreu. Morreu, cara. Tá bom. Esse daqui, cê vê que é... Plof! Cai no chão, assim, pelo barulho. Esse peixe já não dá pra comer. O cara estragou. É, verdade. Tá podre... Não, podre... Não, tá envenenado. Ah, não. Depende. Se você quiser comer, é contigo. Ah, não. Valeu. Beleza. Ick, seu turno, Ick. 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 Eu tô aqui. Eu botei no muro sem querer ouvir a mensagem do... Beleza. O pessoal lá que deu um pico de luz e caiu lá ele. Eu vou pegar o... O nosso colega aqui e vou jogar lá pro outro lado do muro. Numa ida só. Ah, beleza. Beleza. Não, cê não... Cê não consegue deixar ele... Cê não consegue deixar ele aqui. Vou... Vou 15 metros. Cê vou 15 metros. Cê vou 15 metros carregando. Cê vou 15 metros carregando. Cê vou 15 metros carregando. Tão... Corta. Deixa ele lá em cima. Beleza. Entendeu? Beleza. Vou deixar ele aqui em cima e vou ficar aqui em cima. Show. Cê deixa ele lá em cima. Cê... Ação de ataque? Vai, pode fazer, pode fazer. Vou dar a linha reta, ele até tem desvantagem que eu não enxergo. Tem. Tem desvantagem. Então... Meu amigo. Viu? Calma. Não... Só... Narra pra mim como você tá atirando. Eu... Eu tô por cima e vou atirar em linha reta pra... Baixo e eu digo diagonal pra frente, né? Que quem tiver vindo... Beleza, beleza. Beleza. A direção lá é entrada e se pegar, pegou. Não vou tocar colado. Ok. Eu vou, cara... Eu vou rolar... Eu vou dar um tiro de cima. Calma, que eu vou rolar um D4. Se der um... Pega no... Pega no caverna. Mesmo de cima? Não. Você não sabe aonde certamente o cara tá. Entendeu? Sim, sim, mas... Beleza. Mas eu tô de... Botei só por uma mera probabilidade. Eu... Eu imagino que eu tô um metro e meio acima deles. Porque eu deixei ele ali. Tá, tá sim. Cê tá. E aí eu tô atirando... Pra frente... Reto lá pra frente. Não pra frente próximo de mim. Então não pegue ninguém, pô. Eu quero pegar se pegar e alguém tiver lá na frente que vai entrar. Ia varar a flecha pra cá. Ou... Porque eu tenho... Pegar nesse cara aqui. Exato. Tem um bando vindo lá. Meu negócio é atirar pra aquele de lá. Vou pegar nesse cara aqui, então. Beleza. Passou seu turno. Ah, esse maluco aqui eu não rodei iniciativa, né? Vou deixar ele aqui. Do lado do outro. Nove. Beleza. Tá. O próximo na ordem é o... É esse cara aqui. Ele vai vir andando. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ele só vai vir andando até aqui, mais ou menos, sabe? E vai... E vai fazer... Não. Tô aqui atrás de você. Pode ir pra frente. Que de trás não vem ninguém. Só aliado. Pois bem. Pô. Agora o turno no maluco lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Para pra aqui. Onde ele acaba? Que bom. Seu turno. Mas você tá aí em cima. Que bom. Que bom. Mas eu falei o seguinte. É... Eu reparei que tem esses... Névoa. Os outros estão se aproximando, certo? Como? Eu reparei que além desses que estão próximos de gente. Que estão dentro da névoa. Os outros estão se aproximando, certo? Aham. Você consegue saber. Que tem mais gente vindo. A ilusão de um serenídeo. Daqueles dos rebeldes. E fazer eles se mover pro lado de cá. Subindo pra cá. Subindo em direção a... Por esse caminho aqui. Certo? Você vai fazer como? Fazer uma ilusão. Entendi. De um dos serenídeos. Dos rebeldes. Ele vem aqui. Saindo da névoa. Certo? Como se estivesse saindo na névoa mesmo. E seguindo pra cima, certo? Seguindo em direção ao quartel deles. É isso. Ok. Então. Você não consegue fazer. Você consegue fazer um serenídeo ali. Não se movendo. Sim. Tem um serenídeo ali. Tem um serenídeo ali. Tem um serenídeo ali. Ok. Rola pra rola. Tem um coisa aqui. Deixa rolar daí pra gente então. Aqui. Deixa eu dar magia. É... Enquanto isso eu vou passando. Seu turno, ô... Seu turno, caverna. Eu não sei o que eu faço, pô. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Vou ficar perto da moreta aqui, ó. Eita. Entendi. Ficava saindo do... Desculidão. Ficava nada. Mas voltando? Vai aqui, ó. Ficar colado na moreta. Porque o primeiro é uma coisa que eu sei assim, tá ligado? Eu vou tocar assim. Entendi. Vou procurar a moreta. É uma coisa que eu reconheço, tá ligado? Primeira cena aí que eu tô. Beleza. Não tem como entender meu tagame. Tá ligado. Eu vou rolar um Perception do próximo Serenite pra ver se ele consegue ver a sua... O seu negócio assim. Ele vê. Ele vê assim. Ele vê. Ele olha. Ele... Porra, estranho. Do nada apareceu alguém ali. Vou rolar um... Qual o nome? Tem que rolar um... Arcanismo? É o quê? É Perception mesmo. É Perception? Se passar de uma... CD, né? 15. 15. 3 da profeficiência mais 4 de int. Ok. Vou rolar então. Se passar de 15, ele percebe que é ilusão. Cara, pra ele ter um cara ali... Realmente... E ele vai... Inclusive, ele vai dar um pulinho, sabe? É bem baixinho aqui. Ele vai dar um pulinho. 1... 2... 3... 4... 5... 6... E vai executar um ataque nele, cara. Beleza. Ele erra o ataque. Aí vem os outros. E esse criou que ele acerta. Cara, ele acerta... Ele acerta o... O cara com vontade, cara. O arpão dele passa. Ele... Que porra é essa? Aí fala... Não, não. Estão tentando enganar a gente. Vou ficar aqui de guarda. Não. E ele avisou pros outros. Pois bem. Os outros vão seguir o padrão. Pegou o plano de novo. Ah, só melhora. Cara... Eu falei o negócio... Vocês vão fazer o negócio contrário de novo. Cara, esse maluco aqui... Ele vem pra frente... Ele vai tentar executar uns ataques pra frente, sabe? Entendi. Temos um infiltrado. E você? Foi desvantagem. Manda, manda, manda. Puts! Poxa vida. Mas foi desvantagem, né? Foi desvantagem. Foi muito demais. Você toma 12 de dano. É. Calma, cara. Coisas boas ainda viram. Já dizia Charlie Brown. Não. Você toma um ataque. Aí vem os outros. Play. Doze não pega. E vem agora... Onze não pega. Cara, ele só te acerta numa mordida. Ele sabe que você tá ali, mas ele não conseguiu acertar nem com o arpão nem com a garra. Agora vem o outro ali de trás. Ele vem... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E ele só vai atacar pra frente. Entendeu? No... Naranja gigante, no caso. Primeiro. Desvantagem. Acertou. Primeiro dois. Aranha tem... Quatorze de CA. Quatorze de CA, mas vinte e seis de vida. Então... Quatorze. Quatorze. Agora vem o próximo. Pou. Mais um. Menos oito. E... E... Nossa, errou. Triste. Errou feio. Errou rude. A aranha tá com seis de vida. Próximo turno. Com quatro de vida? A aranha ficou com seis. Aí vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Enxerga que ele vai e se esbarra no cara. Mas aí já vem pro lado. Quinze e dezesseis. Foi o quê? Terminou o turno dele. Quinto. Mais nada. Caldo. Caldo. Seu turno. Você viu que um cara na sua frente te abateu. Bateu você. Certo. Vou devolver. Vou. Vai lá. Eu quero fazer uma pergunta. Diga. Se eu usar a mão flumejante eu pego quem? Na minha frente aqui. Nessa parte aqui. Você pega todo mundo. Pega todo mundo, né? Quase todo mundo. Menos esse cara aqui do lado. Esse cara aqui do lado você não pega não. Mas outro você pega. Geral. Três, né? Três. Beleza. Seguinte cara. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Tem como usar o. O retomar fôlego e o mausão de emergência na mesma rodada? Tem. Então primeiro eu vou retomar fôlego. Ou seja. Um de dez. Mais cinco. Olha aí. Aí. Boa. 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 E agora. Seguinte. Tem descrição da magia, tá bom? Tudo bem. Recupera aí. Quinze de. Quatroze de vidro. Quatroze de vidro. É. Mestre. Tu rolou o dado da teia? Pronto. Aí eu vou rolar. Como é? Como é? Não. Não. Não porque eu não usei ação. Não usei aquela ação. Entendeu? Escuta mestre. 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 Oi. Eu vou rolar o dando do Burning Hands, tá bom? Ok. E me fala a CD também. A CD não deve ser tanta coisa. Quanto você tem de inteligência? Doze. Então é um. Um mais. Um mais três. Doze. Doze CD. Vou rolar aqui. Doze, né? Doze. É doze. Não passou. 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 Rola pra gente. Quatro D6 aí. Olha. Se a gente falar. Olha. Não tem três ataques não. Espera aí. Vou rolar três D6, tá bom? Fala pra gente. Não. São quatro D6. São três não. Quatro. Por que quatro? Porque é o dano do barulho, mano. Não é três D6 não? É quatro D6. Aqui diz três D6. Tem certeza? Sim. Se é três D6, então rola três D6. É. Não vou dar uma dúvida. Nem disputar não. Não. Tranquilo. Dez. Achava que era... Achava que era três. Achava que era quatro, quer dizer. Dez D6. Tudo bem. Se acerta o primeiro, cara. Você tira total dele. Os outros dois, você tira apenas metade do dano total que você daria. Certo. E é só. Só. Ó. Agora, tô nesse maluquinho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dez. Deixa aqui. Vamos lá. O outro serenídeo. O outro serenídeo. Qual é esse serenídeo aqui? Beleza. Ele eu vou botar aqui atrás. Não preciso fazer conta. É. Agora eu vou serenídeo o seguinte. Ele tava descendo ali. Eu mando um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Deixa aqui. Dezesseis. Da Arastrix. Da Arastrix. Seu turno da Arastrix. Você já voltou? Ele não voltou ainda não, né? Já voltou. Já voltou? Então só vai, filho. Beleza. Hum. Você tá com seis de vida falando isso? É. Eu já botei ali. Já botou? Eu tenho que rolar o da recarga da teia, né? É. Se você for usar a teia, você rola a recarga dela. Uhum. É. Então eu pretendo usar a teia. Deixa eu rolar aqui. Um, dois, seis. Puro. Cinco, seis. Oito. Merda. Bad, bad. Na próxima. Posso que você consegue, cara? É. Eu vou me movimentar. Oito. 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 É. Você não sai da área de ameaça dele? Não! Você sai da área de ameaça dele tranquilamente. Mas ele não te marca de um fuzinho, até porque ele não te ver. É. Oito. É oito. 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 parede e mais uma altura ali onde ele dá pra ajudar o pessoal, como se tivesse aqui a 4 metros e meio que a altura, né? É, 4 metros, 4 metros. Você consegue descer aí tranquilamente. Não, eu vou ficar aqui por perto que assim eu tenho mais ou menos uma visão de tudo. Ok, vou passar aqui então. Icky, seu turno, Icky. Vou catar o caverna ali, que tá perto e vou descer com ele lá pro outro lado. Ok. E vou voltar e ficar aqui na mureta, do lado de fora, onde eu tô mesmo, ali, só... Só que voando, no caso. Exato. Beleza. Vai botar aí qual lado? Esse lado aí e o outro lado? Pode botar do meu lado aqui. Então, então ele fica aqui, né? Isso. Não. Aqui ele vai ficar no chão ou você vai ficar carregando ele? Não, não. Eu vou deixar ele e vou subir o muro e vou ficar lá em cima. Tá, entendi. Entende? Porque daí eu fico fora ali de cima, se alguém me enxergar pra me atacar e dá tempo de eu vir e pegar o próximo e descer. Ok. Eu fico no alcance de ninguém. turno desse ninja aqui, cara. Ele vai chegar pra frente e ele vai falar, quem tá em volta? Aí todo mundo vai responder, não. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele, beleza. Então ele vai seguindo pra frente. Aí ele fala, não, tem um cara aqui na minha frente. Aí ele vai e ataca o muro quando tá na frente dele, o caldo. Ok. Bem, pega apenas o... esse daqui, o arpão. O arpão, né? Posso usar meu escudo? Como reação? Depende, se tem algum... É o shield, o shield. Não é o talento, é... Não, ele vai usar a magia. Ah, entendi o que ele tá dizendo. Não, pode, pode sim, claro. Então pronto, sem dano. Beleza. Sem dano. Passa o turno, vem esse ninja aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Termina o turno nele. Guible, seu turno, Guible. Você que enxerga, né? Você que enxerga, você tá vendo que a galera tá começando a se dispersar daí. Vai se jogar no chão? Vai se jogar no chão? Não, não. Vou jogar as esferas no chão. Tá ligado aquelas esferinhas? Tô ligado. Tô ligado. Se eu não me engano, ela dá desvantagem. Toda vez que a pessoa for tentar se movimentar, ela tem que fazer um teste de... É, CD10. CD10, pra se movimentar, certo? Pra não cair. Então, o chão ao redor do Caldor, certo? Eu vou falar pro Icky, quando ele for levar alguém, levar o Caldor primeiro. Tá, cê jogou suas bolinhas, cê fala pro Icky, pra ele... levar o Caldor, no caso? Isso. Ok. Beleza. Seu turno, ô... o Capitão Caveira. Ah, nossa. Não, eu tô aqui, Guible. Quando eu guardo a minha ação, eu faço o que? Vou enxergar o nero. O que que eu faço? Me pego. Quando cê fala isso, o cara daqui ouve. Ele fala, não. Tem alguém aqui embaixo já. Apoio. Preciso de apoio. Aí, vem. Aí, esse cara, ele vai andar em direção a voz, pá, pra ele ir tranquilo. Ele vem até aqui e vai tentar bater da onde vem a voz. Ele acerta o primeiro, correto? Não, 19 me erra. 19 te erra? Me erra. Ok. Então, ele não acertou nenhum outro. Quer dizer que tem 20 CA? Tem 20. Como é que cê tem esse 20 CA mesmo? Escudo e minha Constituição mais destreza. Ah... Cê tem quantos de destreza e Constituição? 18, 18. 18, 18, cara? Não sei lá. E... Escudo? É... Escudo contra a Cap? É. Eu até perdi uma mão, cara. Certo. Certo. Ele não pode usar arma de duas mãos. Certo. Certo. Que tu é Halfling, né? É isso aí. Vai atacar com desvantagem pra eu tiver essa arma de duas mãos. Beleza. Ele vai... Ele realiza todos esses ataques. Vai realizar um erro crítico. O último ataque dele não conta. Então... Trinta e dois. Um. Porra. Perde um pé. Ele não tem pé, não perdeu nada. Seu deslocamento de caminhada... Mais ou menos. Ele vai... O deslocamento de caminhada, ele é reduzido. Cê deve usar uma bengala ou uma muleta pra se mover. A não ser que tenha uma pena de pau ou uma prótese. Cê cai no chão... Após a... Após a duração... Cê cai no chão após a ação disparada. Cê tem desvantagem até a defesa de distância. A gente... Ok. Ele cai no chão, cara. Ele apenas cai no chão. Pra você... Alguma coisa tombou ali. Ok. Pode dar uma porrada? Não. Não. Você nem enxerga. Ué. Mas eu tô... E também não enxerga muito pra me bater. Não. Mas olha aqui. É diferente. Você vai querer dar um ataque de oportunidade. E algo que não... Não é ataque de oportunidade. Não. Eu quero... Eu não guardei minha ação pra fazer alguma coisa. Então... Tá bom, cara. Feliz do seu ataque. Bom ataque. Ok. Entrou. Esse dano não tá errado. Entrou, mas o dano não tá errado. E como é que você... Você dá um D10, cara? Contar com uma mão só, cara. E o dois tu tira que eu não tô em fúria. Sim. Não tá em fúria. Uma mão... Não tem arma no D&D que dá um D10 de dano de uma mão. Não, cara. Quando eu tô com duas mãos eu dou um D10, cara. Mas você tem um escudo. Não, cara. Mas eu tenho um terrado agora, cara. Entendeu? Roda aí. Tá saindo um D8. Roda aí então. Olha lá um D8. 7 mais... 7 mais 4. Isso. Ok. Bom. Vou levantar... Tá... 11. Menos 11 aqui. Beleza. O turno passa. Você realizou o seu ataque. E agora é o turno do outro serenídeo. Ele volta. Na verdade ele nem vai andar. Vai vir até aqui. Vai pular pra cá. Simplesmente pular. Aqui. E ele... Pula pra cá. Ele quer um cara mais sábio. Ou não dá um passito pra frente. Foi um desengage? Não. Você pode dar ataque de oportunidade. Eu vou dar. Os dois são só uma arma. Um só. Só uma espada longa, né? É. Mas tem um porém. Peraí. Diga. Você tem... Cantrip? Cantrip? Tenho. Tem, né? Quais são os seus Cantrips? Tem um green play. Esquece. Esquece que você não pode. Você tem talento de... Você tem talento de... De quem bate. Quem pode usar magia. Em... Reação. Quando você vai dar ataque de oportunidade. Tem? Não entendi. Que talento é esse? De qual talento? É... Eu não lembro o nome no momento. Mas eu vou te falar. Não seria Warcaster, não? Warcaster. É Warcaster. Eu tenho, cara. Você tem Warcaster? Tenho. Pô, se você tem, você pode usar uma... Você pode usar a sua reação pra você dar um... Um ataque com sua... Como... Green Flame Blade. Isso. Eu vou te mostrar aqui que eu tenho magia, tá bom? Hum... Tudo bem. Só roda... Só roda pra gente. Ah, não. No caso, você já rodou aqui? Ó, essa é a magia que eu vou usar. Beleza. Vou rodar o meu ataque. Aliás, já errei, né? Não, não. Acertou. Você tá batendo em vantagem? É? Certo. Rola mais um D8 pra gente. Não é só um... Ah, um D8, né? Você tá nível 5. Rola mais um D8. Não, não é só um D8, não. É só um D8, não. Não. É só um D8, não. É só um D8, não. Não. Não, ah. Eu fico com dois. Você tem que rolar, no caso, mais um D8. É 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 verdade. Ixi. É? É dois mais a força, se eu não me engano. Então é quatro de dano. Se você dá quatro de dano, cara. Vou rodar aí. É. Quatro de dano? É, no cara do lado. Bem, melhor do que nada, né? Não é, porque assim, só tô confuso. Porque eu rolei um D8, aí mais dois, três. Certo? Cada um foi pra uma coisa. Ah, tá. Bem. Beleza. Deixa pra lá, vai. Pode anotar aí os danos direitinho, tá bom? Já, anotei já. Bem. Cês tão vendo que a porrada dele lá embaixo tá comendo. Esse cara, ele não sabe dar aranha. Então ele não realiza o ataque. Ele parou o turno dele ali. É, nem tem altura pra me atacar. Quê? Ele nem tem altura pra me atacar, tem quatro braços. Quatro braços? Quatro metros. Ele tá... Não, cara. Não, não. Não é isso não, cara. Não tá entendendo. Na verdade... Você é uma besta grande. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Ele põe... Na verdade, você não é nem desse tamanho. Você é desse daqui, ó. Se eu não me engano, você... É desse tamanho aqui, ó. 3x3? Isso. Desse tamanho aqui, você, cara. É. É. Ele é basicamente a moneta toda. É. Eu vou deixar assim, por enquanto. Mas vamos lá. Turno do próximo cara. Ele vai descer. Ele vai vir pra cá. Vai vir pra cá. E ele vai tentar te atravessar, cara. Por que o cara não toma um D6 de dano, não, cara? Ele tem quatro metros aí. Meu querido, olha... Olha o que que ele fez. Olha o que que ele fez. Olha, ele tá pulando, toma dano, cara. Ele não pulou direto. Ele foi pro outro... Pro outro lugarzinho da escada. Sacou? Tá, mas ele não toma ataques da oportunidade por passar na minha frente? Toma. Apenas. Na verdade, eu acho que ele não passa. Ele não vai passar por você. Ele vai se esbarrar em você. Correto? Concorda comigo? É. Se esbarra em você. Mas se esbarra em você, ele vai realizar o ataque dele. Na verdade... Uh! A sorte sua é que tá em desvantagem. É. Beleza. Você se destransforma, você toma três de dano. Seu personagem toma três de dano. É. E ele vira... Vira a forma dele de volta. Aí ele realiza outro ataque. Só que erra. E depois realiza mais um. Só que também erra. E agora... Na verdade, ele erraria de qualquer forma. Porque agora você se tornou você de volta. Então você nem ocupa mais aquele espaço. Entendeu? Caldo, é seu turno, Caldo. Beleza. Acho que eu vou dar um desengage, cara. Não é necessário, cara. Por quê? Porque eles não tão te vendo. Certo. Vale pela dica. Eu vou usar outro Green Frame Blade. Ok. E vou atacar. Duas vezes. Eu vou usar dois ataques. Não, não. Não pode. Por que não? Porque a Green Frame Blade, ele se... Ah, no caso da lâmina de... Ferverecente, verdeada. O que for. É uma ação. Aquela que é em trip é uma ação. Entendeu? O seu ataque... Também é uma ação. A diferença é que quando você fala ataque, você ataca duas vezes. Ficou? Então, se fosse só atacar. Ele pode usar a segunda mão. Ele pode usar a segunda mão sem bolsa. Não, a ação bônus ele pode usar. Ele pode atacar com outra arma. Ele pode usar a segunda arma com a ação bônus. Na verdade, ele não pode bater com a ação bônus, porque a ação dele não foi ataque. É. A ação dele foi conjurar a King Trip. Pois beleza. Pois eu vou fazer isso mesmo. Vou atacar. Pegou? Pegou, pegou. Eu não aconselho, mas... Teoricamente é uma boa. Roda um D8. Um D8 a mais. Na verdade, rola dois D8. Dois D8? Rola dois D8. Ok. Esse cara na sua frente, ele toma 11 de dano. Toma um dano... Um dano bruto. O cara do lado... Toma 9... Não, é. Toma 9, 9 mais 2, ele toma 11 também. O cara do lado. Beleza. E eu ainda tenho mais um ataque, né? Espada curta. Não, porque sua ação não foi ataque. Você pode realizar um ataque com ação bônus, quando sua ação é ataque. Entendeu? Só mais uma dúvida. E se eu tiver que usar o action surge? Aí você pode bater de novo. Ok. Mas eu não vou fazer isso não, tá bom? Ok. Eu não estou entendendo aqui. Eu estou com a discussão da masia aberta dizendo que... O critical and play é uma parte da ação dele. Então, é como parte da ação do truque, ele realiza o ataque com a arma. É diferente, né? É, por isso que eu estou com ele. Ele usou o ataque. Não, mas ele não usou a ação atacar. Ele usou a ação truque. Ele conjurou a magia. Conjurou aquela que entrou. Um ataque da magia, ele atacou com a arma dele, né? É diferente. Beleza. Passando o seu turno. O serenidio continua, não. Ele vem. Um, dois. Não. Um. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Se esbarra no maluco e vem pro lado assim. Só vem pro lado. E a terminação dele ali. Esse outro, ele vai a terminação dele aqui. Mas não precisa fazer a conta. Ele pode a terminação dele aqui. Esse daqui eu vou ter que já ter que fazer a conta. Vamo lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Terminação dele aqui. Mas tem que ser o turno. Você se destransformou. Você já leva você de volta. Ih. Beleza. Eu vou atacar esse daí que tá fronteado. Usando o... Os guardias de ós que funcionam. Ok. Vale então. Vamos lá. Dos caras aí do seu lado? É. Que tá fronteado. Beleza. Doze de dano, cara. Muito bom. Você vai dar um espirro ácido nele, né? É. Eu dou... Dou uma agarrada ácida. Ah, isso. Boa, boa. Você conseguiu acertar, cara. Você viu que você acertou. Deu um bom dano nele. Beleza. Bom. Anacroxil turno, cara. É. Ok. Meio pra cá. Três metros. Uhum. Pego. Calder. Ei. Vem alguém te buscando, assim, do nada. As patas dos pés, assim. Pego no ombro dele, puxo ele pra trás, pra onde eu tô. Uhum. E saio pra cá e desço. E largo ele. Deixar ele lá? Isso. Vou atavar três, seis metros. Vou descer quatro, dez. Beleza? Ok. Isso. O muro de novo. E fico no mesmo lugar onde eu tava antes ali. Vou ficar do lado do muro voando. Ok. Bem. O turno do Serenidia, ele vai executar um ataque aonde estava o... Ele vai executar o ataque ali, aonde tava aqui e erra. E o cara de trás... Ele vai vir atropelando todo mundo. Ele vai... É maluco. Vai chegar... Vai tentar bater aqui no cara. Mas aí vai ver que o cara não tá lá. Ele grita. Ele vai só esbarrar, cara. Não vai ir. Que? Lixão. Lixão? As bolinhas no chão, as bolas no chão. Ah, verdade, verdade. Ele pode cair. Ele pode cair. Ele pode cair, pô. Pode, verdade, verdade. Eu tinha esquecido disso. Ele passa direto com as bolinhas. Chega aqui, ele vai... Ele ia executar um ataque, só que... Não vou rolar, porque ele vai errar de qualquer maneira. Quando ele erra, ele fala assim, cara... Vocês tão malucos? Não tem mais ninguém aqui. Se não tão aqui... Tão do outro lado do muro. Onde os outros tão lá embaixo. Beleza? Gibbo, seu turno. Eles não sabem como você tá aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tacar aqui nesse ponto da mureta. Beleza? E vou atacar esse. Ok. Vai atacar o cara lá de trás? Eu posso tacar um desses dois. Pode. Vou fazer isso mesmo. Eu vou colocar a mureta e vou atacar esse cara bem daqui. Beleza. Vou fazer aqui a sala de ataque. Porra, muito boa, cara. Qual dos dois foi o de cima ou de baixo? De cima. Ainda falta o furtivo. Falta o furtivo. Você tá batendo em vantagem. Mais onze. Vinte pontos. Show de bola. Nossa, velho. Show de bola. Meu amigo. Ih, caralho. Boa, boa. Ótimo ataque, cara. Você... Volta. É o turno do... Do... Do maluco aí de novo. Turno do caverna. A caverna não tem furia. Beleza. Tá caído ainda ainda? Tá. Tá caído. Não. É normal. Crito, cara. Roda aí o dado de crítico. Já tá ali, ó. Boito ali. Não, não. Roda a tabela, quer dizer. Como é que tá a tabela? Aqui no... No clube. Tá no topo. Tá no topo. Tá no topo. Clica no topo que eu tô com a tabela. Isso. Vamo lá. Sessenta e cinco. Uou! Não, não. Não vai fazer tanta diferença assim. Morreu ele, no caso. Na verdade, ele morreu. Morreu, cara. Você... Finalizou ele. Ó, vou até tirar ele aqui da bloquete. Beleza. Serenide aqui. Ele. Sabendo. Eu tento achar uma coisa pra eu tocar, pra saber onde eu tô, sabe? Ah, do seu lado tem um... Um muro ainda. Isso aqui é pedra? É. Não, eu fico tocando no muro. Só vou ficar aí embaixo aqui pra não ficar no... Pra eu sentir onde eu tô. Mais ou menos. Entendi. Cara, assim que o outro lá fala que não tem ninguém... Ele já vem pulando assim pra cá. Aí depois ele volta. Aí pula de novo. Vem até aqui. Passa, pula no cara. Aí vai pra frente. E vou finalizar a ação dele aqui. Aí não. O Mouquinho tá aqui. Ele vai falando assim, entendeu? Aí o cara daqui de trás, ele fala não. Beleza. Vai falando desse cara. Ele vem andando até aqui. E não. Vai fazendo o muro. Aí os caras vão. Todo mundo seguindo ali a ordem, no caso. Ele passa. Aí a terminação dele, no caso. Esse cara, ele vem pra cá. E vai fazendo a ordem que foi dada. Ele vem pra cá e fica ali. Terminação dele. Caldo, seu turno. Beleza. Vou aqui. Eu vou atacar esse aqui. Ok. Dando ataque total. Ah, beleza. Ação e ataque. Errou o primeiro. Mas acertou o segundo. Deu 6 de dano nele, cara. Certo. Só isso. Só isso? Não, não. Mais um ataque. Mais um ataque. Mais um ataque. Da Long Sword. Ah, sim, sim. Tava esquecendo. E me desculpe. Eu tava esquecendo, mas eu lembrei agora. Errou, cara. Segundo ataque. Tudo bem. Mas o tanto também tava medíocre. Não vale a pena. Um de dano, três de dano, não faz nada. Beleza. Ah, os caras vão ouvindo as ordens. E vão falando. Não. Ok. Todos vão me seguindo. Ele vem até aqui. E ele vem pra cá. E acaba o turno dele. O outro. São nós, ó. E ele vai vir também. E no momento que ele vai tentar vir pra cá. Ele bate de frente com o cara. Ele bate de frente com o cara. Ele bate de frente com o caldo. E eu vim pra cima? Não, ele só bateu de frente com você. Mas o turno dele acabou. Entendeu? Uhum. Então ele passa o turno dele. Uhum. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha. Diga. Eu vou. Tomar ataque de oportunidade pra não dar. Tomar dano em todo mundo. Quer dizer. Pra não dar dano em todo mundo. Você não vai tomar ataque de oportunidade não, cara. Mas vai lá. Ah, beleza. E eu faço Thunder Wave. Thunder? Thunder Wave. Ah, beleza. Rola aí. Como. Magia de terceiro nível. Nossa. Vai dar quatro doente. Muito bom. Muito bom. Eu tenho que passar no CD. 15. Por que isso é? Sabe que só vai pegar nesses dois caras aqui, né? Nesse e no da direita dele. Sabe disso, né? Não. Alcança três quadrados. 15. Então você tem que rolar aqui, ó. Se você quiser pegar os três é aqui. Um da sua esquerda. No meio. No quadrado do meio. E um da sua direita. Entendeu? Não. Olha, o... Eu faço uma magia que crie um cubo ao meu redor de 15 minutos. Vai pegar... Não é o redor, não. Não é o redor, não. Você escolhe uma direção. Eu também pensei que era o redor até usar ela. Ah, pronto. Eu não vou usar essa. Pô, cara. Eu acho que é efetivo. Porque se não mata o cara que já tá morrendo aí no Thunder Wave. É. É. Se você fizer, você vai acabar matando ele, pô. Tem que fazer um teste de CD? Tem que fazer um teste de CD. Tem que, né? Tem que fazer um teste de CD. Você vai rolar de terceiro nível. E... Me diz qual é a... A... A CD. CD 15, né? Tá ali a 15. Construção. Beleza. 2. Errou. Errou. Só o da direita não vai levar o dano completo. Beleza. Então rola os 4 D8 aqui ou você quer considerar aquele dano lá de cima? Esse daqui morreu. Rota mais 2 D8. Só lá mais 2 D8. Só mais 2 D8. Beleza. Esse daqui também morreu. Aí botei certo. Pô. Aí... Esse daqui da direita... Total foi 11. 11 mais 18... 29. 14. Então é só 14. E não é empurrado pra trás. Ok. Agora... É o turno do... É o turno do... É o turno do... É o turno do Arakoque. Só que ele tá lá em cima. Na verdade... Na verdade... Todos vocês aí embaixo estão sendo vistos. Não é o que eu parei pra pensar. A névoa tá em cima, não tá embaixo. Ela... É uns 6 metros de raios, que seria preocupado. Todos. Mas ela faz curva? Sim. Faz curva. Tá escrito? Faz curva. Tá, tá escrito. Então não era pra vocês nem... Nem se enxergarem do lado de cara. Mas tudo bem, vai lá. É que quem enxerga tá enxergando, né? Vamos lá. Não, do lado de lá do muro. Eu tô dizendo. Mas tudo bem, continua. Pode prosseguir. Vou pegar o último remanescente ali. E vou descer... Pra cá. Ah, você vai levar ele pra lá. Levar pra lá. Deixa ele aqui, então. Devou ele pra um sucesso. Isso. Quatro, seis, sete metros e meio, correto? Eu continuo voando. Pode ficar no chão, no caso. É, no caso eu vou continuar voando. Eu vou largar ele e vou subir três metros. Não vejo ninguém aqui que tá na beirada do círculo, da névoa, né? Eles continuam dentro da meia. Você consegue entrar um metro e meio de chão, você tava carregando ele. Então, metade do deslocamento, sete e meio. Direto que você levou ele até lá, você fica por lá, do lado dele, entendeu? Beleza. É com movimento 15, né? Só pela metade, beleza. Sim. Show de bola, isso aí. Ok. Vai realizar alguma ação? Só isso. Não consigo visualizar eles aqui dentro da névoa, né? Cara, você consegue ver, tipo assim, aqui, a parte de trás do carro, sabe? Vejo que tem alguém ali. Aham, vou atacar ali. Beleza. Tá. Eu tô meio furtivo devido a... Ele não tá me vendo, né? Eu sou... Só isso é que eu sou sorrateiro. Se eu não acertar ele, não vai... Ver que eu tô ali. Ok. Barroda o teste normal. Sim, sim. Vai atacar normal. É só ir na... Arma aqui. Melhor. Pegar fogo no lugar errado. Nossa, cara. Você acerta muito na sorte. Perfeito. Você dá um... Você dá um tiro nele, né? Você consegue acertar ele nas costas. Sim. Perfeito. Mais que perfeito. Bom. Esse maluco aqui, cara, ele vai dar uma volta nele lá. Eu vou usar toda a ação dele pra ficar aqui. Eu faço o turno nele. Esse cara aqui, ele vai vir pro lado de carro. Vai fazer o mesmo trajeto. Vai dar uma... Passar o turno. Seu turno, Guilherme. Você sabe que tem um cara aí de costas pra você, no caso. Seguinte então, mestre. Oi. Vou atacar com a rapieira, beleza? Estrondosa. Show, show. Eu vou atacar com o furtivo, que é um ataque da rapieira, que é de acuidade, do jeito de outro. Então você tem que ter furtivo. Sim, sim. Você... São dois D8... Seu negocinho... Mais um furtivo. Não. Já ganhou um D8 a mais. Só no dano da tua arma. Ó. Rola um D8 agora. É. Pega, pega assim. Então, se eu mandar um furtivo lá, um... Mais sete... Mais sete... Mais sete... Mais sete... Mais um D8, né? Isso. Vai tá dando. Não, esse daí... Esse daí foi fraco. Com o parado anterior, foi fraco. Fragão. Fragão. Se ele se mexer... Se ele se mexer, toma dois D8. É. É. Eu vou desenguejar aqui pra mim, mestre. Ok. Saca. Mas ele, inclusive, já... Eu tenho que sair de perto dele e ir pra cá, saca? E... Ok. Beleza. Você... Agora é seu turno, cara. Ô... Ô... Você consegue reparar que a galera tá fazendo uma muralha assim na sua frente. A sua frente tá toda enfileirada. É. Cara... Tipo... Eu ando na diagonal assim... Eu bato alguma coisa assim... Cê esbarra em alguém, cara. É verdade. Quinze pega? Pega, na verdade. Pega, pega, pega. Doze, doze, vinte... Vinte e vinte e dois. Isso. Cê dá vinte do ano no caradão ali do lado. Cê... Cê bateu nele assim... Cê já... BUM! Soltando de porrada nele. Cara, como eu posso andar no mesmo quadrado do adiante... Sério, eu continuo andando pra frente, tá ligado? Uhum. Cê... Cê... É. Eu tenho noventa centímetros. A criatura é pequena. Tranquilo. Valeu. Aí vem esse sereníde aqui. Ele que tinha... O amigo dele esbarrou. Então ele vai executar um ataque no caldo. Tá do lado dele. Meu lógico. Todos eles em desvantagem. Na verdade? Tá flanqueando. Desvantagem na vantagem. É nula. É nulo. É nulo. Anula. Vinte e três de dano, cara. Cê toma... Cê toma uma baita porrada. Beleza. Cê toma... Pão é uma garra em você. Aí passa o turno. Seu turno agora, cara. Sou eu, né? Vai ser, vai ser. Ok. Cê também sabe que tem um cara atrás de você. Só pra te... Pra te lembrar. Cê sabe mais ou menos onde a galera que tá em volta de você está. Cê sabe mais ou menos onde a galera que tá em volta de você está. Que que eu vou fazer? Eu vou castar um... Blade Ward em mim. Blade Ward é isso aqui, ó. Que legal. Cê está entendendo o que eu disse? Blade Ward, Blade Ward é... Magia. Beleza. Só que eu tô sem descrição. Mas ela vai reduzir meu dano quando eu tô mandando. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô ligado. Certo? Ok. Só isso? Aí... Não. Eu vou... Atacar o que tá na minha esquerda. Ok. Surge ação, no caso? Se eu usar surge ação eu vou ter quantos ataques? Dois. Só dois? É, se você usar a ação bônus, você também consegue fazer mais um. Então, é o seguinte. Com uma espada longa ou com uma espada curta? Dois com a espada longa e um com a espada curta. Certo. Eu vou usar meus surge de ação, tá bom? Ok. No seu primeira porrada você já mata. Você já viu que... PUM! Você deu uma porrada e cai. O cara da esquerda caiu. Vai continuar atacando a esquerda? Não, acho que eu vou atacar a direita. Posso? Mas já rolou um set aí baixinho e já berrou, né? O da... Você erro da direita também. É. Mas você mata o cara da esquerda. Certo. E é só. Ok. Passando o seu turno. Esse cara aqui... Ele vai te atacar. Ele que trombou com você. Pô, desconsidera o último. Bem, ele acerta o primeiro. Ele acerta uma mordida. Mas aí você toma metade do dano, então você toma apenas 3. Exatamente. E ele ainda toma... Ele ainda toma um erro crítico. Dá um erro crítico e ele não executa os outros ataques. Noventa e oito. Noventa e oito. Tava demorando. Ferida infeccionais. Mais de ponto de zero reduzido. Pra metade a cada hora a ferida vai diminuindo. Porra. Toma metade do dano, velho. Toma metade do dano, velho. Não. Metade do dano total. Tá. Ok. Ele tá com isso daqui de vida. Uhum. Eu passo o turno nele. Agora o cara lá de trás. O cara lá de trás... Ele sai de lá. Ele deixa. Pra poder vir pros outros. Quando ele tá saindo. Ele vê o... Ele vê o... Ele vê o... Ele vê o... O cara e vai atacar ele. Ele vê o... O caviar e vai atacar ele. Eu tenho uma oportunidade maior não, né? De quem? Da Astrix? Eu. Toma. Se você... Se você enchar com o espelho, toma. Eu vou... Hum... Eu tenho uma baga e uma lança. Eu vou usar a baga. Aluxambo. É, você... Aluxambo. Como? E agora? Agora... Ele... Ele executou um ataque, assim, no... Ele executou... Ele conseguiu executar um ataque no... No... Aluxambo. Pô. Segundo de dano. Segundo de dano. Bom, bom. Agora tá muito bom. Tá ótimo. Não, mentira. Tá meio ruim. Pô. 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 Ele vai rolar o... Agora o... A falha dele. Erro crítico. Pô. Hoje eu já tirei três erros críticos, cara. É... Costela quebrada. Os mesmos efeitos do ferimento interno acima, exceto por você de resistência a ser 10. Hoje a tua mão tá boa. Ferimento... Não, nem vem, cara. Se você tentar fazer uma ação de conversa, você deve realizar um teste... De resistência e de construção. Se for acaso aí, né? Você perde sua ação e não funciona isso, né? Ah, então ele nem... Eu acho que ele nem vai... Nem vai conseguir executar. Deixa eu ver. O teste... Construção. Não, ele conseguiu executar sim. Beleza. Passou o turno dele. Dá na Strix, seu turno amaro, cara. O que tá na frente... Ele passa o magia de novo. Vai usar aquela magia de novo? Pô. Pô, beleza. Vai... Desce a tua posição aí? É. Ah, tá. Entendi. Pô, muito bom, cara. Pronto. Você acertou o cara. Roda de novo, roda de novo. Eu dando de novo? Não. O ataque. Pra ver escrita. Tá. Tá beleza. Não, o outro não é só. Não, nem que nem... Né, certo. É, até ele tomou 15 de dano. Ah, já tá aqui? Eu não... Meu Discord não avisa. Ô, Giovanni. Eu tô te dando um conselho de amigo, pra você não entrar. Se você quiser entrar, você pode. A diferença é que você vai entrar, então? É. Beleza, então. É que tu entrar, vai entrar mais. Ele diminuiu o... Não, não. Não é isso. Não? Não. Ele vai ter que fazer o percurso todo. Ah, ele vai ter que fazer todo o percurso. Solito. Beleza. É, vai ter que fazer o percurso todo. Beleza. Então, gente. Vamos continuar? Vamos, vamos. Continuamos, bora lá. Mantendo aí. Cara... Ah, e você vê que os portões aqui estão abertos. Você demorou um pouco pra acordar. Acabou partindo um pouco depois do que eles e alguns segundos. Uns minutos depois, basicamente. E acabou que... Quando você chega, tem uma névoa lá e você não vê ninguém, cara. Você tem um forte e ninguém no forte. E uma névoa em cima. Pronto. Só isso. Você vê. Beleza. Agora, se é o turno do Dry Strix, ele executou um ataque e deu 15 de dano. Beleza. 15 de dano. Eu rolo a iniciativa. Rola, rola. Rolou já. Vou rolar aqui. Tá triste, cara? Tô vendo uma decepção na sua voz. Ah, cara. Que eu dormi, velho. Dois dias depois, sem dormir, nada. Estudando pra caralho. Porra, que isso, cara. Tomara que você reprove. Não, brincadeira. Porra, tu priorizou os estudos. É, cara. Não sabe viver, não, porra. Não, cara. Eu coloquei o despertador, velho. Ei, Anderson. Eu não tô conseguindo selecionar o token. Ele não tá dando pra rolar a iniciativa. Entendi. É porque eu não consegui... Quer dizer, eu coloquei o despertador, mas acabei me acordando, velho. Ok. Segue como último na iniciativa. Tu vai estar lá no outro lado mesmo. Vai aturar o combate. Não, vou deixar ele rolar porque... Talvez ele consiga... Ele consiga entrar antes de alguém. Ah, beleza. Dos inimigos, entendeu? Sim, sim. Pode ser. Beleza. Você tem quanto de destreza? Não, já rolai aqui. Tirei oito. Você não tem nada de destreza? Tenho três. Então, já foi um ano. Tá, não. Tá bugado o bagulho. Beleza. Vai colocando sua vida aí que eu sei que você sabe mexer. Vamo lá. Tá certinho tudo aí? Não, no token que eu tô dizendo. Ajeitar o token. Isso, isso, isso. Ajeitar aqui. Beleza, cara. Deratik, você executou o seu ataque. Você executou. Porra, foi um belíssimo ataque, cara. Agora, é o turno do Aracocra. E aí, cara? Você tá vendo aí que tem esses dois caras aqui do lado, aqui atrás. Vou... Lá. Vou desengajar com um metro e meio pra cima. Na diagonal, no caso, né? Ok. E vou assentar o dedo nessa porra. Vou dar duas fechadas em cada uma. Na verdade, você executou esse desengage com a sua ação. Você vai executar o ataque com a ação bônus. Como assim? É o desengage e eu perco uma ação? Engage. É ação. É ação. Beleza. Não, não. Eu não tava sabendo. Um ataque só consigo. Consegue? Não, não consigo. Consigo, né? Se você usar a sua ação ataque lá, ou você voltar tomando um ataque de oportunidade, é com você. Não, não. Sem ataque de oportunidade. Vou dar só um ataque. Só um ataque? Isso. Na bunda do mesmo que eu acertei antes. Então bota o seu token lá de volta. Na sua posição lá. Isso. Você não tem negocinho do bichinho de um metro e meio? Então? Você não executa dois ataques? É isso que eu ia fazer. Eu ia dar os ataques. É um ataque em cada um. É por causa disso? Não, então. Você vai executar dois ataques nesse cara. Roda aí. Não, não. É um em cada. Eu não posso dar dois no mesmo. Mas você não tem dois ataques? Não, não. É um ataque só. Não, não. É um ataque só. E uma 1,5 mais. Isso. Eu só dou um ataque. Se é que nível? Eu sou de quarto. Ah, entendi. Vai lá. Ele tem um nível de monge. Isso. Ele tem um nível de monge. Isso aí. Entendi, entendi. Vai lá. É monge ou é ranger? É... Os dois. Os dois. Quatro range e um... E um de monge. Isso aí. Ótimo ataque, cara. Pô. Dá uma fechadona em 1. Boa, moleque. Nice demais. Antinha. Até vou brincar. Mais ou menos. Dá pra fazer um... Dá pra fazer um... Dá pra fazer um serviço aí. Beleza. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Agora o serenírio aqui debaixo. Ele vai dar um ataque no... Vou dar um ataque aqui no... Do maluquito. Vai. Plou, plou, plou. Uh, eu acho que errou tudo. Porra, cara. Eu só precisava... Não precisava nem estar em vantagem. Hoje eu não precisava nem estar em vantagem. Ele... 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 Ele errou tudo, né? Ele errou tudo. Uhum. Pô. E esse... Não, ele jogou fora o crítico aí já. O terceiro crítico jogado fora aí, sei lá. Perdi a conta, cara. Agora vem o outro cara aqui. E ele vai atacar você também, cara. Aí, cara. Aí, cara. Essa merda aí. Essa merda aí. Porra. Que choradeira. Tomou seis de dano, cara. Relaxa. Eu vou... Pra... Porra... Caralho. Vou fazer igual o JJ. Vou tá... Vou sair tacando contra o Spell. Wallace. Guiibo, cheia o turno, Guiibo. Ué, um dia da caça do caçador. Se eu não tomar um ataque de oportunidade, tomo, né? Se você fizer o quê? Se eu vier pra cá... Não. Se eu não tomo um ataque de oportunidade. Beleza. Então, eu vim pra cá. E vou... Usar a mesma coisa de antes. Vou usar... É... Não me deixo antes. Não me deixo antes. Não me deixo no funkeado, né? Como tem mais de um... Na área dele. Vai ser furtivo também. Uhum. Entendi. Deixa eu fazer o ataque. Caraca. 21, 12, 7, mais um D8. Opa, bom. 7, mais um D8. 10. Agora dano no furtivo. 20. 20 de dano. Nesse cara aqui, né? Isso aqui. Cara, você... Porra, você deu um ataque com a sua rapeira. Você extremamente, você matou ele, cara. Pou. Cortou a nuca dele. E agora, cara, o turno do caviarra. E você, falando isso, Guiibo. Você tá ouvindo umas porrada ali insana lá atrás, filho. Vai lá. Agora o turno do caviarra. Bem. Ele aqui tá dentro da neva. Então eu bato com vontade. Não. Ele tá dentro da neva. É, ó. Ele tá na beirola, cara. Eu tô considerando, tipo assim, a galera que tá batendo nele. Eu tô... Dependendo do que for. Eu tô considerando. Você só vai bater de vantagem nele. Porque você... Porque o outro cara tá lá. Tá dando flank. É um 19. 19 de dano nele. E ele já morre, cara. Pô. Esse daqui cai. Agora, cara, eu tenho tudo, Guiibo. O que você vai fazer? Cara, se eu usar essa parada, eu perco minha ação. E é um dobro de movimento, né? Essa parada aí mesmo. O caminho é pra onde? É pra esse portão? Esse portão tá aberto. Ah, então eu vou... Eu tô com 12 de movimento, né? Eu vou andar aqui, ó. 3... 6... 9... 12. Como eu usei disparada, eu vou andar mais 12. 1... 3... 6... 9... 12. Tudo bem? Joga essa porra pra lá. Vai lá. Se tá certinho, eu confio em você. Beleza, cara. Passa seu turno, então. Beleza. Agora o outro se ele need, cara. Ele vai dar um ataque aqui no... No carinha aqui do lado. Um não, né? Vários. Ah, tá no crítico, né? Porra, o primeiro ele acerta. 6 de dano em você, cara. Mas só isso. Depois a gente tira o outro... Ah, não! Ele tem que rodar! Ele tem que rodar... Antes... Calma, 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 calma. Deixa eu rodar aqui. Ele tá com um negocinho do erro crítico. Ele tem que fazer um save de... Constituição, né? Toda vez que... Não, ele... Nem um save de dano ele te dá, cara. Ele só se... Ele se sente mal. Ele... Ele não ataca por osmose. Ele... Ele fala... Não, não. Eu já tô de saco cheio. Não vou brigar, não. E aí passa o turno nele. Seu turno, cara. Seu turno já. Léo? Ah, sim. Desculpe. É... Pensando aqui. Se eu usar a mão, você vai pegar no dar as ticas, não vai? Vai. Então eu vou atacar esse aqui mesmo. Usando ação total. Ação ataque. É. Duas espadadas mais uma. Ok. É o que? Doze espadadas mais uma. Olha. Tá bom. Porra, você deu um dano maneiro, cara. Você acertou. E eu tenho vantagem? Não. Não. Caraca, que sorte. Não, não. Você tem sim. Você tem sim. Mas ele não... Mas você não critou, então. Que sorte, né? Pô. Pois é. Eu dei só esses ataques. Não, que azar, né? Se tivesse um crit com 19, fala tu. Pô. Agora, número 9. Você viu que você deixou ele na merda, cara. Derastrix, seu turno de novo. É você bater um de um lado e o caldo do outro. É. Até uma boa na garra de sangue. Vai lá, cara. Dezessete, dois e de dez. Porra, muito bom, cara. Você... Rola mais um. Rola mais um. Vamos lá. Acho que é de novo. Quase, Pequinha. Um, cara. Quase. Cara, você tirou duas ilhas dele, mas ele continua de PA. Tá, beleza. Eu... Deixa eu ver aqui. Acho que eu posso dar uma mordida como ação bônus. Só que eu esqueci de ver essa bilhadeira. Ei. Tá, tá. Tô, mas que merda. Bem, enquanto isso você vai fazer o seu turno, Wick? Faz aí. O que que você vai fazer? É, vou pegar. Eu vou fazer um reconhecimento do terreno. Ver se tem vindo mais alguém, etc. E tentar... Já o local que eu possa me esconder aqui em volta. Vai subindo, né, cara? Vai subindo, né? Sim. Cara, conforme você vai subindo, você vai vendo o Guts lá passando pelo portão. E o Guts tá, tipo, mó tranquilo. Ele tá... Pô, cara... Pra ele é uma situação normal. Só passou pelo portão, pegar um cafezinho. Turista. 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 Turista total, filho. Ele tá passando ali, tranquilão, ele. E aí, suavidade, pose de quebrada, tá ligado? Tá de boa. Procurei um local pra me esconder ali e meio que vou cuidar do terreno. Ver se vai vir mais alguém, já meio que ficar alerta ali. E cuidando daquele rebuliço se vai sair alguém daquela neva. Ok. Você fica aí de portão. É. Hum, vai fazer o... Você pode continuar. Depois eu falo. Como? Pode terminar aí, depois eu falo. Ah, beleza. Eu vi ali, dá pra fazer assim, a ação bônus. Ah, você pode fazer? Então, realiza o teu ataque. Vai lá. Beleza. É uma mordida, então é de 20 mais 2. Merda. De novo, você tá batendo em vantagem. Uh. É triste. Triste história. Mas vamos lá. Não foi dessa dele. Não, não foi nessa e nem da outra também. E cara, ele vai atacar de volta em você, cara. Vamos lá. E aí, mano. Essa merda aí, não acerta porra nenhuma, cara. Já tô puto, já. Porra. Porra! Eu tô se lixa aí. que milagre é isso cara, como parar de jogar isso que eu não sei o preço não cara, ele vem aqui, ele desce cansou de bater sem vantagem vai bater pelo menos normal, aí Brasil é isso que tava faltando porra é isso cara é isso que faltou na nossa vida calma, não vai gritar, essa porra vai te dar um hit kill pode realizar ataque extra, vem Brasil calma aí, mano outro porra vou atacar de não calma aí, deixa eu rolar calma cara calma que eu tô feliz porra 51 tirou a porra recebe inspiração calma, calma agora você vai mano tá tá fudido tá fudido tá fudido é muito cagado não, foi mais um D8 calma tem mais aqui deu sorte tirou um ali calma e agora tem mais mais um D8 mais um D8 eu morri eu morri não morreu não não, tem que extrapolar teus pontos de vida tem que jogar isso daí tem que ir pra zero e extrapolar teus pontos de vida vou somar aqui 12 mais 12 não sei se tu vai chegar tempo não mais 8 ai véi mais nível nível 3 não, não nível 3 não, não calma porra posso fazer uma observação mais 4 oi a culpa é do Guts foi ele chegou começou a acontecer é essa parada ai mesmo mas tá tão tranquilo mais 8 tava tão de boa só crítico nosso é mesmo esse irmão gritava o dia inteiro ai gritando é brincando desde que eu tava na mesa eu contei os críticos que a gente deu foi bem uns zeros foi isso daí de dano 50 merecia muito morrer merecia quanto de vida cê tem em total total 38 calma não, tem 37 calma ai que eu tô 37 37 e tu tá quanto de vida agora mais 19 morreu 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 puxa vida filha passei mal aguinho agora ele tá feliz não, o Guts é fado isso é fado o Guts o Guts o mestre o mestre o mestre o mestre o mestre o sádico o mestre o sádico eu só acertei caralho eu só comecei a acertar até que agora vocês tão me chamando de sádico o mestre o mestre grita vem matar o sádico eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa aqui se não rolou a tabela de erro crítico aonde que eu tirei erro crítico você rolou a tabela de erro crítico se não rolou a tabela de erro crítico não, não rolou a tabela de erro crítico é essa tabela de crítico quer ver? é de erro crítico não, não ele fala eu sei que ele fala se deu mal tirou um mas essa se eu não me engano é de crítico mesmo é de crítico a de erro crítico é outra essa que é a de crítico mesmo essa é a de crítico mesmo tá certo infelizmente é essa mesmo tá bom eu explodir duas vezes né cara comecei Shazam carai o maluco caramba é muito maneiro o que eu consigo fazer com apenas um turno né viado mas eu precisei de 50 pra fazer mas tudo bem cara ele vem ele vem de maneira majestosa cara ele vai pro lado ele fala não agora é meu momento eu vou brilhar nessa porra e ele vai cara ele da ele da primeira aí ele não sentiu muita firmeza mas ele enfiou mais aí pegou aí depois ele pum doou com o arpão aí depois ele pum com a garra e ele foi batendo sem parar cara e parecia que não sei ele parecia até um outro tipo de ser parecia que ele acendeu outro tipo sacou? então então cara o maluco dá uma porrada e ele entra em furo ele ele deu ele deu uma mordida a mordida dele foi uma parada de outro mundo ele aí pum arrancou seu braço pô arrancou sua perna e depois com a lança cara ele te cortou no meio lagartixa pra todos os lados lagartixa pra todos os lados cara e ele só finaliza o turno dele turno do guimbo vocês cara vocês ouviu parecia que alguém ia gritar mas TUM alguém ia gritar quem a gente não sabe com o mesmo esquema que ele não esteja vou usar plano estournoso e vou atacar com a rápida o que ele fez pega? pega 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 sim pega sim pega sim então eu tomo 12 mais 8 mais ok Ok Você mata ele, cara Você pode ele também Ele morreu O que a musiquinha amparou? A musiquinha amparou, mano? Ué Aqui tá sem música Ah, tá E agora? Não, agora eu vou tocar um velório Ah, passa o turno Né? Ou você vai fazer alguma coisa mais? Tô no caverna, então Ó lá, caverna Bate de vantagem aí Errou Errou Você passou direto assim no ar, sabe? Guts, seu turno, Guts Você também ouviu que ele Ih Eu vou andar um Um, três Seis Nove Doze Meu movimento todo Aí bem aqui, quando eu chego aqui Eu só vejo um bocado de sangue assim no chão É Filhos da puta Não brincou sem mim Passaram a lagartixa Não, você não viu ela morta O que tá dentro da área não dá pra você ver A não ser que você tenha visão no escuro Grit Grit só Dá um grito Fica putando em fúria Pegar a machadinha dele E joga bem no escuro desse daqui Tá pra mover Você tinha que correr na desvantagem da desvantagem, filho Cara, você não pode atacar de longe sem enxergar não, cara Não pode atacar de longe não É muito... você não sabe o que é que tem lá dentro Você ouviu o gritinho Você sabe que teoricamente tem alguém Tá tudo escuro aqui Escuro Ah, é O que tá dentro da área Tá escuro Aqui eu não consigo ver de onde eu tô Você não consegue ver quem tá dentro Entendeu? A questão é Você pode atacar e pegar no aliado Você não vê todo mundo Esse é o maior problema Ah, tá querendo dizer Se eu jogar aqui Eu vou ter que rolar um D4 aí pra ver quem pega Não Na ver É, vou rolar um D4 Não Não? Não Ué Vai que eu grito Pela primeira vez nesse jogo Não, você já tirou 20 Vou tirar 20 É mesmo, é mesmo Vou lá, hein Pode rolar então? Não, espera, cara Você tem certeza? Não, tipo, não Qual é a visão do Gertz? Eu só tô vendo caverna Tudo cinza Só caverna e tudo cinza Pra não enxergar a cam... Então eu vou usar como se fosse disparada Tudo bem? Tá Daqui Ah, eu vou andar mais 12 Aí vem aqui 3 6 Pronto Aí eu fico bem aqui Onde a lagartista morreu Imagino que você esbarrou com alguém aí, cara Entendeu? Você sabe que tem alguém aí Pisou em corpos E tem alguém bem... É... Ao redor de você Ok? Aonde eu tô? Aonde eu tô? Não consigo ver eles ainda? Não Ué Eu... Eu não consigo ver A 1,5 metros do meu Você tá vendo nada, cara Uma névoa Ela faz até curva What? Tá escrito na magia Névoa do Drift Isso aí Segue o baile Segue o baile Segue o baile Tá bom Boa Caldo, seu turno Você que enxerga Você vê o Guds entrando no meio da fumaça Ok Eu vou aqui E vou atacar esse aqui Ok Ataque ele aí Todos os ataques Beleza Rola 3 então É, 2 Long Swords E 1 Short 5, 7, 4 Menos 5 Menos 16 Menos 16 Você executou vários ataques Você com certeza acertou Até porque você vê E você também vê Do outro lado O cara caído no chão Darastrix caído no chão Vou passar o turno Darastrix Ok Nossos golpes serão por ele Ah, é Agora é o turno Daracorca Vai Isso Eu tô na mesma situação Assim que alguém sair ali É peixe Preparação ali É peixe É o dedo Senta a flecha Literalmente Vamos lá Agora o turno Desse cara aqui Ele vai bater no Guts Que tá do lado dele Alguém chegou Sabe Embarrando Ele vai bater no Guts Em desvantagem Não pode dar Cê tá quantos C.A.? C.A. 30 Ah, é lá de desvantagem não 30 Porra Pegou Não, não É, tá Não, não, não Não é desvantagem não É Normal Normal Ah, normal Ok Aham Vantagem com desvantagem Então pegou os 3 Mas cê tomou a metade né Ah, que eu disse que eu tava em fúria ali 22, 30, 15 Tomou 15 de vida Tomou 15 não, quer dizer 15? 15 Não 14 Tá bom 5, 4 e 5 5 5 5 e 4 É que ele é Verdade não Eu contei errado Realmente eu contei errado É, não dá pra somar tudo Eu tirar a metade É que eu tava fazendo isso até agora Mas tá bom Isso é Não é nada E agora Ele vai Bater no cara de trás O próximo vai bater no cara de trás Porra, eu tinha que ter falado no maluco de cima, velho Porra, eu tinha que ter falado Mas a sorte é que eu não falei, cara Eu falei no cara de trás O cara de trás seria o caudo Certo, certo E ele errou tudo Não Ele errou tudo Errou Vai Ah, se fosse mim Tinha andado o crítico Tinha É, eu tinha comido o teu cu Não Ai, que delícia Que delícia Acertou, cara Não precisa nem rolar Você já matou ele, cara Pum Matou ele, ó Como? Ele tá totalmente cercado Vai atacar ele? Não, não Vou só cercar Ah, tá Só vou cercar ele Agora o turno do Michan aqui Eu aconselhava a fazer um interrogatório Seria maneiro Por que que você matou ele, porra? Ele já tomou um crítico Mano Roda aí Roda o crítico Matou ele, por quê? 76 Você já com vontade até matar o inimigo Aumentou Não, aumentou 7 13 13 7 20 Tem mais um ataque, não tem? Tem Pode aí, então Matou, cara E aí Você matou Matou, cara Cara, eu não dou o golpe final não, cara Não é normal não Não é normal não o ataque dele? Não Vantagem Ele não tá em desvantagem É verdade, não é verdade, verdade Isso mesmo Vai lá Você não matou ele, cara Por incrível que parece que você não matou ele Serra o último ataque Ei, tipo Se eu usar o ataque descuidado Eu ganho mais um vantagem E ataque com vantagem? Não Não, tá que é normal Que isso, cara É, tá que é normal É Vai lá Roda o seu ataque Porra, se a deles é baixinha Vocês reclamam pra caramba, hein Ó Verdade, verdade Ou não Depende Depende do ponto de vista Deslimba, fantasinha Aí 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 você mata ele Aí o leite chega na moralzinha Só pra dar o last Só pra dar o last Então Aí Pum Matou, cara KS KS Narrando minha Narrando minha ação Pega o machado E taca assim de lado Pá Na cara dele Só pra ele dar uma desmaiadinha Dando de conclusão Ah, entendi Beleza, cara Não morreu Você Desmaiou ele Beleza Agora Ele tá desmaiado E o que vocês irão fazer, jogadores? Eu vou amarrar ele Como? Eu vou amarrar ele Beleza Amarrou ele Lembrando que Já já vai começar O discurso do cara Na Assembleia A missão de você Ele vai se enfrentar Vamos continuar Posso ir agora? Ir pra Ah, você quer partir? Pode, pode, pode Só uma pergunta Tu acha que faltam quantas sessões Pra terminar a saga? Não sei Depende bastante de vocês Certo Mas vai terminar pra terminar essa sessão? Como? Essa sessão vai demorar pra terminar? Não, não Já já Vai terminar já já Certo Mas eu vou sair Ok Vai lembrando Depois eu te passo os pés Então, cara Vocês amarram ele E aí? Vamos supor que a névoa terminou Beleza Vamos supor que a névoa terminou nesse momento Então vocês estão vendo Ele tá amarrado E aí A gente tava indo Pra lá onde ele ia falar E apareceu esses guardas aí no caminho Ou foi isso? Bem Isso aí Os guardas estavam no muro A gente foi entrar E aí a gente teve que passar pelos guardas no muro E deu todo o estumulto Eles nos viram Deu a briga Gostavam É, irmão, tu tá aí ainda? Não Ok Vou rolar um D100 Ok Pode seguir O que que vocês vão fazer? Então, cara Já que o objetivo é ir pra Assembleia Vou me esconder e tentar ir pra Assembleia, sabe? Não, o negócio é matar esse cara e ir pra Assembleia Beleza Então vocês vão finalizar ele e ir pra Assembleia É E esconder os corpos Vamos montar todos eles bem aqui onde eu tá Que é bem no cantinho aqui Ou aqui nesse canto aqui A gente tá escuro Que é mais escuro E já é Entendi E o Gun E o Gun E o Gun Sai fazer um buraquinho especial pro Daratrix Beleza Ok E largar na camufla Se esconder E largar na camufla Qual é a roupa que esses guardas tem? É que a gente não tem como resfarçar os guardas Esquece Não dá Não, não, esquece Realmente não dá Meter a capa e seguir adiante na camufla Beleza Bem A sessão vai terminar por aqui Com nós heróis executando um plano de uma maneira diferente Matando todos os guardas E não realizando a missão de maneira furtiva Porém efetiva Algum de vocês quer deixar algum recado antes de partir? Grupo dos trapalhões É que combina uma coisa e faz outra Exatamente É o grupo meio caótico Só um pouquinho Eu sozinho Tava pra ir furtivo Mas não dá pra ir todo mundo furtivo Então é o jeito de brigar O dadá, né, cara? Ah, meu, dadá É que a gente fez mais Criou mais magia lá pro outro lado Onde a gente ia passar na camufla Daí jogou Pro outro lado Beleza Mas é danado O bagulho deu certo, hein É Mas no final do centro Ó o Perno Mataram os druidas, cara É Como é que a cura que tinha? Como é que deu certo, então? Acabou a cura É errado, amigo É verdade Beleza, guys É que se me arrepender com você Não se esqueça de deixar o seu joinha O seu like O que for Valeu